No pique BBB, você sabe o macete, a prova da mulher é resistência nunca Aguenta firme na madeira, sua mãe não te fez covarde Aguenta firme na madeira, sua mãe não te fez covarde Aguenta firme na madeira, sua mãe não te fez covarde Aguenta firme na madeira, sua mãe não te fez covarde Joga Brasília Na bola, na bola, na bola, na bola, na bola, na bola Senta na bola, 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 na bola com o pelo Senta na bola com o pelo Aguenta firme na madeira, sua mãe não te fez covarde Aguenta firme na madeira, sua mãe não te fez covarde Senta na bola, na bola, na bola, na bola, na bola, na bola com o pelo Senta na bola, 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 Vou te machucar, eu vou te penetrar Tava de chumar na praia, ela olhou pro meu boneco Eu falei assim pra ela, pega, pega R, estrela divulgações Pega, pega 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 Vou te machucar, eu vou te penetrar Vou te machucar Vou te machucar Vou te machucar Luiz Pagodão.net Aspadinha, linguinha, vem pro morro do sapo Aspadinha, linguinha, vem pro morro do sapo Aspadinha, linguinha, vem pro morro do sapo Ela tá movimentando, jogando a penteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a penteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a penteca pra cima e pra baixo ai, ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Aspadinha, linguinha, vem pro morro do sapo Aspadinha, linguinha, vem pro morro do sapo Agradecer a essa equipe altamente competente Meu parceiro Tiago e toda a sua equipe Obrigado pai, tamo junto, tamo juntão Esse aqui veio diretamente do Catar Veio catar feijão Solta a mãozão aí, vai! Vai, 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 vai Ela me quer Também te quero pra ser minha mulher Dentro do quarto Apaga a luz, fecha a porta devagarinho Vai sendo escurinho Ela me quer Também te quero pra ser minha mulher Dentro do quarto Apaga a luz, fecha a porta devagarinho Vai sendo escurinho Apaga a luz e vai sentando Flexionando, flexionando, flexionando Flexionando, flexionando Chefinho CDs, com moral de ira Flexionando, flexionando Flexionando, flexionando Flexionando, flexionando Apaga a luz e vai sentando Flexionando, flexionando Apaga a luz e vai sentando Flexionando, flexionando Flexionando, flexionando Flaciona E vai pra academia Com o seu sortinho Toda apertadinha os homens ficam maluquinhos E vai pra academia Com o seu sortinho Toda apertadinha os homens ficam maluquinhos E vai na maréção E vai na maréção E vai na maréção Rebola pra trás Rebola, olha pra trás Rebola pra trás Olha pra trás Olha pra trás Rebola, rebola pra trás Olha pra trás A Inóquia de Cajazeiras Luiz Pagodão.net Está cheio Senta, puta, você tá Senta, puta, você tá É, estrela, divulgações Quando peitinho, quando a boca... Agora mudou! Quando a boneca... Parou! Quando a boneca... Parou! Exatamente! Aquecimento das meninas Aquecimento das meninas Que tão taradas Que tão soltinhas Que tão solteiras Perdendo a linha Pra figas Pra ficar de quatro É só o ensaio Devagarinho tu vai em paz Chora Chefinho CDs O moral de irará Devagarinho tu vai em paz Devagarinho tu vai em paz Devagarinho tu vai em cima LuizPagodão.net Aquecimento das meninas Aquecimento das meninas Aquecimento das meninas Que tão taradas Que tão soltinhas Que tão solteiras Perdendo a linha Pra figas de quatro E a partir de agora Vai começar o ensaio Devagarinho tu vai em paz É de estrela divulgações Devagarinho tu vai em cima 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 E aí E aí Quando ela vai lá no paredão Empinando o seu povo Ouvindo o som do abissão Mexendo Desceu até o chão Pra que? Joga pra mim O bubu empina pra mim Chacoalha pra mim O bubu joga pra mim Ela só quer ir no chão Ela não fica quieta não Jão, jão, jão Jão, jão, jão Jão, jão, jão Zepinho CDs O Moral de Irará Vem começar a cachorra Tchau, tchau, tchau Jão, jão, jão Ed Estrela Divulgações 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 Bate na bunda e me chama 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 Vai jogando, vai ficando, vai sentando E vai jogando e vai jogando Joga esse dedinho para cima E vai girando, e vai girando Cadê a torcida do Bahia? É de estrela, divulgações Vindo no meu papo, comigo não tem besteira Agora eu quero ouvir só o vídeo da chuteira Vou na prancha, o table do barão vai te pegar Tubarão, te amo, Republicansão Te amo, yeh, te amo, te amo Bate na bunda e me chama Bate na bunda e me chama Chama as safadinhas, só as safadinhas As que sentam com força, até ficar molhadinha Chama as safadinhas, só as safadinhas As que sentam com força, até ficar molhadinha Ela vai com a checa, ela vem com a checa Ela sobe com a checa, ela mexe com a checa Ela desce com a checa, ela desce Ela desce com força, gostando do chão Ela vai com a checa, ela vem com a checa Ela sobe com a checa, ela mexe Ela desce com a checa, ela desce Ela desce com força, gostando do chão Ela vai com a checa, ela vem com a checa Ela sobe com a checa, ela mexe com a checa Ela desce, ela desce, ela desce com força passando no chão Ela vai com a tcheco, ela vem com a tcheco, ela sobe com a tcheco Ela desce, ela desce, ela desce com força passando no chão Ela vai com a tcheco, ela sobe com a tcheco Gepinho CDs, o moral de irará Ela desce, ela desce com força passando no chão Ela vai com a tcheco, ela vem com a tcheco, ela sobe com a tcheco Ela desce, ela desce, ela desce com força passando no chão Ela vai com a tcheco, ela vem com a tcheco, ela sobe com a tcheco Ela desce com a cheque, ela desce, ela desce, ela desce com força Ela vai com a cheque, ela vem com a cheque, ela sobe com a cheque, ela mexe Chama as safadinhas, só as safadinhas As que sentam com força até ficar molhadinha Chama as safadinhas, só as safadinhas As que sentam com força até ficar molhadinha Ela vai com a cheque, ela vem com a cheque, ela sobe com a cheque Ed Strelas, divulgações Ela desce um vasto, passando do chá E lá vai pátia, vela vem pátia Ela desce um vasto, passando do chá E lá vai pátia, vela vem pátia Uou, uou, uou Uou, 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 uou A doleza, só perca que eu vou beijar Com sabor, vai, 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 vai Chefinho CDs, o moral de irará Com força, com força, com força, com força Com força, com força, com força, com força, com força Quando ele passa lá na rua o vizinho no final Moçando a cabeça pra ele cair na real Sai pra trabalhar, dá um monte ou dá um oi Quando tá distante o povo fala lá vai o oi Lá vem oi Luiz Pagodão.net Lá vai o oi Lá vai o oi Lá vai o oi Jora, 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 jora A doleza, só perca que eu vou beijar Com sabor, vai, 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 vai Com força, com força, com força, com força Quer dizer, ó 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 Boca, outra, assim, boca, como é que é? Tem mulher solteira aqui hoje, gente? Cadê o gritinho das solteiras? Cadê o gritinho das solteiras? Quem quer dançar com a gente hoje aqui, levanta a mão Quem quer subir no palco? Tem alguém quer subir no palco hoje? Alô, velho John? Vamos juntos Tem que ser mulher, tem que ser mulher Tem alguma mulher pra dançar com a gente hoje aí? Vem Dançar? Eu conheci uma menina na internet Quer dançar não? Ela me disse que é verdadeiro avião Vem, ó Vem comigo, vem comigo Se ver o trio elétrico, ela segue logo agora Se devolver a samba até no caminhão de caixa Não tá na internet Não tá na internet Nem na televisão Deve tá no pagode Deve tá no pagode Se ver o trio elétrico Ela segue logo atrás Se tem cooperação Bater no caminhão de trás Não tá na internet Deve tá no pagode Falando a tchaca no chão LuizPagodão.net Vai, 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 vai Rala a tchaca no chão Vai, vai, vai Eu te ensino a tchaca no chão Eu te ensino a tchaca no chão Palmas pras meninas, palmas Obrigado minha gatinha Quando eu vi bubu tremendo Quando eu vi o negoção Tava inchada Tava raspada Eu enfiei logo O meu bucadão Buca, 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 buca Vucadão Buca, 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 buca As mulheres tão querendo As mulheres tão querendo Ai! Paula fora, paula dentro Paula fora, paula dentro Viu cd's Com moral de irará Bola fora, paula dentro Esse é o momento que a mulher ficou e saca Esse é o momento que a mulher ficou e saca Taca, tchê, 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 taca, tchê, 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 tchê Taca, tchê, 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 tchê Uma linguada nos ovos Que faz o homem relaxar Uma linguada nos ovos As mulheres tão querendo As mulheres tão querendo Paula fora, Paula dentro 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 Esse é o momento que a mulher ficou insada Esse é o momento que a mulher O DECA TECA TACA TECA 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 LuizPagodão.net Entre Estrela Divulgações O DECA TECA TECA TACA TECA Fecha os olhos e sinta Um metro e trinta De segunda a quinta-feira Afinal de semana É VUQUI, VUQUI, VUQUI É VUQUI, VUQUI, VUQUI É VUQUI, VUQUI, VUQUI VUQUI, 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 VUQUI Gevinho CDs O Moral de Irará O Moral de Irará O Moral de Irará Apenas gasto e vai O Moral de Irará 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 A caminhão do prédio Eu vou que vou Tá começando Abre a burba e não começou A pedra me chamou O Per por só As faras bem A parte vai Imamá Imamá Até o sol Imamá 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 Luiz Pagonex Criam a divulgação Imamá Que delícia, gente Tá cansada? Tá com fome, mulher? E senta, 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 senta em cima do chora Em cima do pau, em cima do pau Em cima do pau do pirimbal Você vai sentar legal LuizPagodão.net Alô, velho Joe! Alô, velho Joe! Tá cansada? Tá com fome, mulher? E senta, 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 senta em cima do chora Em cima do pau, em cima do pau Em cima do pau, em cima do pau O pirimbal Você vai sentar legal Senta, 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 senta em cima do pau Senta, 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 senta em cima do pau Jepinho CDs, o moral de irará Senta, 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 senta em cima do pau Senta, 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 senta Sete da manhã, sete da manhã Sete da manhã Sete da manhã Não tem nada pra fazer, não tem nada pra fazer Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar LuizFagodão.net Vou empurrar É de Estrela Divulgações Alô, velho de onda da Bahia, vamos juntos Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar myśla Quem sabe canta com a gente Quem sabe canta com a gente Cheira o cantor Eu não venha linda Deixa de besteira Se você não aguenta Eu vou botar só a cabelo Eu não venha linda Deixa de besteira Se você não prender Eu vou botar só a cabelo E eu vou Tchê, 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 tchê Você vai, sinta Vai, 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 vai A cabelo Novinha linda Deixa de besteira Se você não prender Eu vou botar só a cabelo Novinha linda Deixa de besteira Se você não aguenta Eu vou botar só a cabelo E eu vou Tchê, 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 tchê Tá, tá, diga! Tá, diga na manteiga Tá, diga na manteiga Ô minha linda, deixa de vestir Você não aguenta, eu vou botar só a cabeça Ô da minha linda Se você não aguenta, eu vou botar só a cabeça E eu vou te empurrar, empurrar, empurrar Você vai sentar, vai, 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 vai É de estrela, divulgações Se tanto vai, se tanto vem Se tanto vai, se tanto vem Tá, diga! Eu vou... Eu vou... Chefinho CDs O Moral de Irará Vem que a dançar Eu vou na bicicletinha, mano É muito fácil, mãe Na bicicletinha, mano Eu vou fazendo Na bicicletinha, eu vou fazendo Todo mundo vai, a galera vai Todo mundo vai Todo mundo vai A galera vai Todo mundo vai Vai pedalando, pedalando Pedalando, pedalando, pedalando E quer dançar E quer dançar Toda bicicletinha, eu vou Vem que a dança E vem fazer também É de estrela, divulgações LuizPagodão.net Vai pedalando, pedalando Pedalando, pedalando Pedalando, pedalando Uh, 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 uh Uh, 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 uh As contas tão chegando Salário não aumenta O chefe me cobrando Desse jeito ninguém aguenta A mulher tá em casa Fazendo cara feia A vida é muito curta Chega Chora, bracinha, bracinha Sextou, sextou, sextou Chora Sextou, sextou, sextou Sextou, sextou Sextou, sextou Sextou, sextou E hoje é sexta-feira É dia de final É dia de final É dia de final É dia de final Gepinho CDs O moral de Irará Salário não aumenta Tamo junto, tamo junto Olha o Tchon A mulher tá em casa Fazendo cara feia A vida é muito curta Chega logo Os sexta-feira Sextou, sextou Sextou, sextou Sextou, sextou Sextou Sextou, sextou E hoje é sexta-feira É dia de final O barulho do meu saco Batendo na sua puta É de estrela de coração É o barulho do meu saco Batendo na sua puta Pasada no espaço Luizpagodão.net Pasada no espaço Sextou, sextou Sextou Se ligue no meu papo, essa é a banda do momento Levanta a mão e grita que não quer saber de casamento Casado, 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 casado Hoje em dia é um tormento, é só maluco que arruma casamento Ou não dá certo, ou não dá mais, quem casou agora Hoje em dia é um tormento, é só maluco que arruma casamento Ou não dá certo, ou não dá mais, quem casou agora Já voltará das burguesas, casado nunca, casado, casado Casado nunca, casado, casado, casado Aquecimento não bota Aquecimento não bota Aquecimento não bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Nascimento no povo Toda mulher gosta de budaria, se não faz ela imagina E o curvaixo ela pucina Toda mulher gosta de budaria, se não faz ela imagina E o curvaixo ela pucina Agora vai! Toma na check! Toma na check! Toma na check! Depois do Mc Donald's É até a dia! Depois do Mc Donald's Depois do Mc Donald's Brutus Teclados! Eu fui na casa da Paulinha Pra dar um sacode Eu sou o Robson Quebrador de cama pop Fui na casa da Paulinha Pra dar um sacode Eu sou o Robson Alô Balde! Alô Balde! Irmão de pitch! Roque de poque de poque de poque Eu sou o Robson Eu sou o Robson Volta atrás Volta na frente Volta atrás Volta na frente Foi barulhinho da cama Reque, 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 reque Coloca a mãozinha no chão Jogue o bumbum pro alto Coloca a mãozinha no chão Jogue o bumbum pro alto 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 Tomando baile de assalto Coloca a mãozinha no chão Jogue o bumbum pro alto Coloca a mãozinha no chão Jogue o bumbum pro alto 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 Trabalhador, só que é externo natal E põe a ela e passa o cartão pro nada Faz cartão, faz cartão, faz cartão Faz arrabe, cipo não Faz cartão, faz cartão, faz cartão Faz arrabe, cipo não Faz cartão, faz cartão Faz cartão, faz cartão Faz cartão, faz cartão Faz cartão, faz cartão Eu te avisei, você tá proibida de fumar Eu te avisei, você tá proibida de fumar Mas você não pode sentir o cheiro do tabaco, mãe Eu te avisei, você tá proibida de fumar Mas você não pode sentir o cheiro do tabaco Eu te avisei, você tá proibida de fumar Mas você não pode ver o tabaco Desce com a mão no tabaco Sobe com a mão no tabaco Eu te disse, desce com a mão no tabaco Que conselho eu te dei e você não quis Me promete agora e diz E se inala o esqui com o reggae burro A galera não aprenda a ver Com a mão, pece com a mão no tabaco Sobe com a mão no tabaco Sobe com a mão no tabaco Eu não sou desse mundo Sou de Avatar Sou desse mundo Sou de Avatar Eu não sou desse mundo Sou de Avatar Se o mundo é gay Ele não me aceita Obrigado gente Obrigado pelo carinho Tchau, tchau Obrigado Eu não sou desse mundo Sou de Avatar Eu não sou desse mundo Sou de Avatar Se o mundo é gay Ele não me aceita Sou Avatar LuizPagodão.net Oh Oh Música Música Eu não vi, eu não vi, eu não vi 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 Eu não vi, eu não vi